E para receber bem o turista que vem para a Copa, os aeroportos das cidades que terão jogos estão sendo vistoriados pela Agência Nacional de Aviação Civil desde a semana passada. Hoje foi a última inspeção no aeroporto de Brasília. Essas visitas antecedem uma operação especial da ANAC para a Copa das Confederações. A fiscalização começa amanhã e vai até 2 de julho.